Olá Gaberinha do YouTube Nós estamos aqui na Guará Nós iremos retirar a forma dessa escada Eu como prometi para vocês Para ver quando tivesse retirado as madeiras Eu ia mostrar algumas imagens Essa escada já tem mais de Mais de 40 dias que foi concretada Só que cliente eu prefiro não Manter mais tempo com a forma Nós viemos aqui para retirar as madeiras E dar uma organizada no espaço Olha só esse efeito Esse aqui foi um O cliente viu uma escada semelhante Com esses detalhes Na frente e nas laterais da internet Já passou para a gente Vamos tentar Fazer o mais parecido Possível Da foto da internet Aqui Aqui embaixo vai ser um Um aquário Debaixo da escada E esse primeiro Olha só tem esse efeito Glutuante Pode entrar tanto de frente Como pela lateral Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Aqui Olha só Olha só